E hoje, galera, a gente vai usar esses dois produtos da Vonix, de limpeza automotiva, de estofado. Olha só aqui, a gente derrubou aqui essa sujeirinha aqui, né, no banco, sujou ali. E por que não, né, comprar 5 litros de produto? Bom, vamos olhar aqui os produtos. Bom, esse aqui é o Bactran, limpador bactericida, né, da Vonix. E o outro é o Extractus da Vonix. Eles são produtos especiais pra limpeza de tecido, né, de banco de carro. E pra usar esses produtos, a gente também pegou essa extrator aqui, né, Day? Sim, alocamos ela por um dia aí. Vamos fazer o teste, né, pra ver se realmente faz a limpeza. Então vamos lá! Bom, então aqui o fabricante disse que é pra gente utilizar luvas, né, pra mexer no produto. E pra uma sujeira média, é 1 pra 30. Então seria 30 ml do produto pra 1 litro de água. Então aqui a gente vai colocar 30 ml do produto. E aqui a gente vai misturar esse produto em 1 litro de água. E agora a gente vai colocar no pulverizador e vai começar a fazer a aplicação no banco. Bom, então aqui eu tô com o produto já, né, e com a esponjinha. Diz pra passar uma escovinha, mas acho que esse banco aqui é muito bom passar escovinha, não. Então eu vou passar uma esponjinha de leve, ó. Que a gente vai passando em todo o banco, né, e vai pegando ele. Aí você deixa um pouquinho mais no produto. Aí a gente vai vir com a extrator. Olha a sujeira. Olha a sujeira. Nossa, tá muito sujo. Vai dar... Vai dar uma renovada, hein. Então agora a gente vai esperar o produto agir aqui e vamos pro outro banco. Olha, vai puxar aí, galera. Nossa, olha a sujeira vindo, hein. Funciona bem o negócio. Nossa. Muito sujo. Porque esse aqui é a primeira vez, né. Nossa, muito sujo. Nossa, galera, olha que sujeira. Galera, vamos passar aqui na parte de trás do banco. A Dany já tá esborrifando o produto aí. Pra deixar ele agindo. Agora vamos ver com a máquina se vai ser sujeira. Nossa. Olha o caldo. Caldo de sujeira. Nossa, Dany. Que sujeira, hein. Que nojo. Imagina quando passar no carpim, hein. Aí eu quero ver a sujeira. Agora a Dany vai passar aqui do outro lado. Nossa. É sujeira que não acaba mais. É. Ali naquele encosto de pé, tá vendo? Agora vamos passar aqui na BMW, pra gente fazer um teste. Então aqui a gente começou a limpar a BMW, mas a gente percebeu que o carpe dela tava muito limpo e quase não tava saindo sujeira. Mas a gente continuou na parte de trás. E aí a gente foi na parte principal, que é a parte do motorista. Mas também não encontramos sujeira. E aqui eu deixo pra vocês o resultado. Olha os bancos do T-Cross como ficou. As manchas sumiram todas. Ficou perfeito. Não perca os próximos vídeos que vêm por aí, porque a gente vai continuar o nosso projeto. E se você gosta do meu canal, aproveita e já se inscreve. E ative o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que vêm por aí. E até uma próxima, galera. Valeu e tudo.